Simplesmente No meu fusquinha Vamos sair Numa boate o DJ toca lá E aí, vamos comigo? Vou não, quero não, posso não Minha mulher não deixa não, não vou não, quero não Vou não, quero não, posso não O latéu não pode não, não vou não, quero não Vou não, quero não, posso não Minha mulher não deixa não, não vou não, quero não Ei, tem duas quengas? E aí, vamos arrastar? No baile foi que a gente bota pra quebrar Quem é sua, esboiolão? Tu vai ou não? Tu vai ou não? Vou não, quero não, posso não Minha mulher não deixa não, não vou não Vou não, quero não, posso não O latéu não pode não, não vou não, quero não Vai que ela deixa, ela gosta Isso deixa ela excitada Chega pertinho dela e manda essa parada Chega pertinho dela e manda essa parada Novinha tua é firme, dá pra dar uma namorada Você que é solteiro, escuta o diguinho Encosta nela e sarra Encosta nela e sarra Encosta nela e sarra Sarra, sarra essa parada Encosta nela e sarra Encosta nela e sarra Encosta nela e sarra Sarra, sarra essa parada Vai começar o tabaré Vai começar o tabaré Vai começar o tabaré Vai começar o tabaré Ela soca com raiva, tenta com força Soca com raiva, tenta com força Ela soca com raiva, tenta com força Tá sem freio, tá sem freio Ela soca com raiva, tenta com força Soca com raiva, tenta com força Ela soca com raiva, tenta com força Um moleque aqui no baile, lança lança nós novinha Um DJ aqui no baile, lança lança nós novinha Lança, 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 lança Mulher tu não tem jeito, vai rebolando e descendo Vai rebolando e descendo, para de mironga Mulher tu não tem jeito, vai rebolando e descendo É olho no olho, beijinho na boca, no pele e a pele eu te deixo louca É olho no olho, beijinho na boca, no pele e a pele eu te deixo louca É olho no olho, beijinho na boca, no pele e a pele eu te deixo louca Vem dar uma sentada, vai sair toda uma sentada Vem dar uma sentada, vem já vem dar uma sentada Vem dar uma sentada, vai sair toda uma sentada Vem dar uma sentada, vem já vem dar uma sentada Essa aqui é braba, essa aqui é braba Essa aqui é braba, essa aqui é braba Essa aqui é braba, tu sabe, tu amo é Faz o sinal da perereca, só quem gosta de mulher Faz o sinalzinho, faz, faz o sinalzinho Levante as duas mãos pra cima, vem no sinalzinho do amor Essa aqui é braba, a faiana que lançou Vai, faz, faz, faz o sinalzinho do amor Essa aqui é braba, essa aqui é braba Essa aqui é braba, tu sabe, tu amo é Faz o sinal da perereca, só quem gosta de mulher Faz o sinalzinho do amor Mozão, traz aquela bebida Aquela que pisca, eu quero a que pisca Pisca, 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 pisca Se levanta a garrafa Pisca, 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 pisca Você porta o malote e isso me excita Levanta a garrafa Pisca, 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 pisca Pisca, 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 pisca Eu tô no camarote com a minha amiguinha Se levanta a garrafa, eu tiro minha calcinha Se levanta a garrafa, eu rodo minha calcinha Eu rodo, 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 rodo Já na hora de abrir Já na hora de abrir Já passam pra dentro Já mandando tu fazer o movimento Tá atrás de pernas de tanto tempo, tá atrás de pernas de tanto tempo, tá atrás de todo 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 tempo, tá Dai das penas... A fuga é feio, a força No verão que é bom, de fazer brincadeirinha Praia, sol e mar, um monte de gatinha Um bom funk rolando, escolha sua novinha Pega na cabeça dela e vai na afogadinha Afoga, afogadinha, afoga, afogadinha Que que é isso novinha? É só uma brincadeirinha É só uma brincadeirinha Essa é nova, é mais uma do Marcelinho Vinte e quatro horas na treta, as novinha gama É bom de cama Vinte e quatro horas na treta, as novinha gama O DJ E o ritmo é esse aqui, ó Ele é sinistro, escuta que eu tô falando As novinha joga na cara, quando vê o DJ passando Só moleque brabo, tonto pra te machucar A palma já se espalhou, as novinha quer provar Vinte e quatro horas na treta, as novinha gama É bom de cama Vinte e quatro horas na treta, as novinha gama É bom de cama Na treta, as novinha gama O pique é descer num pulo Vai, vai, vai No agachamento diferente Vai embaixo, vai em cima Bumbum entra na mente Soga, 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 soga Joga na cara Vai jogando Joga na cara Vai jogando Joga na cara Vai jogando Joga na cara Vai Vou jogar na cara do filé Então joga Vou jogar na cara Vou jogar na cara do filé Então joga Vou jogar na cara do filé Então joga Joga na cara do filé 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 O pique é descer num pulo Vai, 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 vai No agachamento diferente Vai embaixo, vai em cima Bumbum entra na mente Soga, 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 soga Joga na cara Vai jogando Vai jogando Vai jogando Vai Eu sou a estrela, é a estrela São toneladas de amor Ela é viciada em beijo, eu sou o instrutor Vai, 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 vai Tô penetrando, tô penetrando, tô penetrando com a tabana Vai, tô penetrando, tô penetrando com a tabana Vai, tô penetrando, tô penetrando com a tabana Música Eu sou a estrela, é estrela São toneladas de amor Ela é viciada em beijo Eu sou o instrutor Vai, 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 vai Tô penetrando Tô penetrando Tô penetrando